Bebidas e drogas jogadas na mesa Copos e drinks, prazer e incerteza Horas voando e a luz meio acesa Acompanhando sua correnteza Bebidas e drogas jogadas na mesa Copos e drinks, prazer e incerteza Horas voando e a luz meio acesa Acompanhando sua correnteza Mulher, gosto quando você me encontra no quadro Estampado no rosto Você é a menina mais bela da festa Eu te olhei, me apaixonei Você tava ali tão linda e deslumbrante Não consegui olhar pra mais ninguém E não sei como te contar de que eu quero você Quero só você, só você Então só vem, bolo na blanca Você fala que é bom Te quero a noite toda E não me canso de dizer Sexo com você é tão bom Você rebola demais Amor, quando você vem Fica aqui meu bem Te quero tão bem Você me dizia que queria alguém Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu A gente te transa e esquece de tudo Você rebola bem devagarinho Pela sua cara você bota demais Bebidas e drogas jogadas na mesa Copos e drinks, prazer e incerteza Horas voando e a luz meio acesa Acompanhando sua correnteza Bebidas e drogas jogadas na mesa Copos e drinks, prazer e incerteza Horas voando e a luz meio acesa Acompanhando sua correnteza Coranteza A CIDADE NO BRASIL